Já não consigo viver mais Um junto o outro sem saber Se for briguinha de paixão Ou se foi séria a decisão Que dividiu meu coração Do teu sorriso Levando nessa união Porque eu preciso Pra te amar Em cada noite de prazer Vem que as estrelas vão brilhar Em nosso ninho alvorecer O meu desejo te chamar Você precisa me dizer Se vai querer continuar Vai voltar tudo a perder Vão ver que aqui é o teu lugar Em cada noite de prazer Vem que as estrelas vão brilhar Em nosso ninho alvorecer O meu desejo te chamar Você precisa me dizer Se vai querer continuar Ou vai botar tudo a perder Não vê que aqui é o teu lugar Bem que o meu desejo te chamar Bem que podia acreditar Te vejo e falta o ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão Segura minha mão E vamos viajar E vamos viajar Pra gente Toda quinta tem live Toda quinta tem live Toda quinta tem live Às sete e meia da noite Estamos juntos sempre